Aqui estamos em Curitiba, a cidade do Brasil, do Paraná, é Curitiba no seu esplendor. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B, se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B, se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B, se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Pra você isso não passa de um plano B, se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. E aí E aí E aí E aí E aí